Como a carreira do piloto acaba um dia, eu já estou pensando numa loja de motos no ano que vem, se Deus ajudar der tudo certo aí, eu devo conseguir fazer, com os apoios que eu já consegui, com o conhecimento que eu consegui com os amigos já, eu acho que vai dar certo de fazer, estou com um projeto aí com a esposa e com os amigos, a gente está pensando, eu acho que vai dar para fazer, uma loja de moto, vender moto, não pretendo ter oficina para fora, para público, então eu acho que vai dar certo, estou focado nisso aí porque eu tenho que ter o segundo lugar. E tem que ser no ramo, né? Porque você já fez seu nome nessa área. E a gente volta àquele mesmo assunto, não adianta eu querer ser só piloto, porque aquela pessoa, igual a gente comentou de alguns meninos aí, que trabalha e quer ser piloto. Cara, não pensa em ser só piloto, porque é complicado, hoje em dia você tem que ter o seu pé de meia, porque... O Neymar não é só jogador não, irmão. O Neymar não é não? Não, ele é empresário, ele tem marca de roupa, ele tem marca de perfume, você tem que fazer outra coisa, rapaz. É, só que... Dá não. Vai lá igual o outro, o Neymar está em outro patamar. Não, mas eu estou querendo dizer que os caras ficam pensando, ah, vou ser só piloto. Mano, você não vai viver só disso. Tanto que tem vários caras que foram só jogadores e hoje em dia estão quebrados. E hoje em dia não são nada, é isso que eu estou falando. A pessoa fala, ah, mas dá para viver no esporte? Dá, cara, mas não significa que você tem que estacionar, é bom você fazer mais alguma coisa. Até o próprio Ronaldo mesmo, que é uma referência aí, ele hoje em dia ainda é milionário, porque ele é um empresário. Porque ele é empresário, por isso que eu dei o exemplo do Neymar, que apesar de ser outro patamar, mas quando parar, porque uma hora ele vai parar, ele fez outra coisa para ganhar dinheiro. Isso é o negócio. Isso aí. E hoje você ser um atleta, você ser um atleta não é, ah, caramba, que legal, eu vou ser um atleta, que é legal, que eu vou ganhar tudo, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Não é assim. Hoje você ser um atleta é um trabalho. É um trabalho, você tem que pensar que vai chegar a hora que você quer fazer uma coisa e você não vai poder fazer, você vai ter uma corridinha na beira da sua casa ali, dos seus amigos, você vai poder ir lá olhar, você não vai poder correr. O que eu falo com a galera é que, tipo assim, pô, o que você gosta muito de comer? Ah, vamos colocar que a comida preferida do cara seja hambúrguer. Cara, se você comer hambúrguer todo dia, você vai enjoar. A moto é a mesma coisa. Pô, você anda fim de semana, top, me divirta com meus amigos e tudo mais. Cara, começa a treinar todo dia. Aí começa a dar preguiça. Começa a treinar todo dia, duas vezes por dia. Porque aí você vai pra academia de manhã e de tarde você vai andar de moda. Isso aí. Aí você começa a treinar, às vezes no fim de semana você vai dar um treino, seja no Enduro, no Motocross, você vai e pega uma trilha que tá filezinha, molhadinha. Quando você começa a treinar todo dia, aí você vai pegar ruim, trilha ruim, dura, cheia de buraco, pedra. É isso aí. Uma situação que você não tem muito prazer em andar. E você vai ter que andar, porque é seu trabalho. Isso aí. Aí vai ter aquele momento também de você ir andar com seus amigos, aí tem aquele lugar legal lá que se você subisse todo mundo ia falar que você é o foda. Só que também tem aquilo, você tem que olhar e falar assim, cara, mas se eu subir aí e eu me machucar, eu perco a minha vaga lá onde que eu tô. Tem que pensar duas vezes. É, isso aí. Isso aí. E tem outra coisa, tem um pessoal mais trouxa que o pessoal que acha que dá pra viver. O cara fala assim, eu vou, eu tenho que ser esportista e ganhar tudo. Só alegria. Tem a pessoa mais trouxa que essa. Sabe quem? O pessoal que acha que vai viver de Instagram também. O pessoal burro pra caraca. E chega e fala assim, não, é que eu sou muito importante e muito interessante. Me dá um patrocínio aí que eu vou dizer. Ah, não, eu sou muito importante, eu sou muito famoso lá na minha cidade. Mano, vai trabalhar, infeliz. É verdade. É difícil, cara. Hoje você ganhar o patrocínio tá difícil, tá disputado, porque tá crescendo, igual tu falei, tá crescendo. Tem muitos pilotos, então as empresas, elas têm um, como é que fala, uma turma pra escolher. Não vai escolher mais assim, apareceu um caramba, eu vou escolher esse cara, porque apareceu agora, não tem patrocínio, não vou dar patrocínio pra esse cara, não tá assim mais. Tem muitas empresas querendo patrocinar, mas também tem muita gente querendo patrocínio, então tá difícil. Mas isso é igual tu falando, tá crescendo, tem vaga pra todo mundo, com certeza eu acho que não vai ter a mesma vaga assim, igual pra todos, mas tem vaga pra todo mundo. O que eu falo é que assim, não tem garantia que você vai conseguir. Isso aí. Existe garantia que você não vai conseguir, e a garantia que você não vai conseguir é você ficar sentado com sua bunda no sofá, mexendo no Instagram, e enchendo o saco dos outros querendo patrocínio. Isso aí, com certeza você não vai conseguir. Aí você não vai conseguir. Aí a garantia não vai conseguir. Aquele velho negócio, né, o não você sempre tem, né? O não você já tem. É, o não você já tem, o não você já tem. Se você ficar em casa, você tem o não. Agora, se você correr atrás, talvez você tenha o sim. Foi o que aconteceu comigo, todo mundo falou comigo, cara, não adianta, você não vai conseguir patrocínio, pra você ser um piloto hoje, você tem que andar igual os caras. Ah, falavam isso pra você, que tu não ia conseguir? Mas é claro que falavam. Aí agora tu chega e fala, chupa! Aqui, ó! É rancoroso, Thiago? Você lembra da cara da galera que falava que você não ia chegar lá? Chupa, tô na ronda! Até hoje tem nego que fala, cara, você é doido, você monta nessa moto, e você fica andando nessa velocidade, e aí você vai, você é doido. Agora tu quer que tu, primeiro eles queriam que tu não conseguisse patrocínio, agora eles querem que você morra. Ah, entendi, é um pessoal legal isso aí, pelo amor de Deus, hein? Agora a galera quer que a gente para, porque tá arriscando a vida, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Sempre tem um problema, né? Sempre tem um problema, com certeza, sempre vai ter, sempre vai ter o cara negativo, e você não pode dar ideia pra esses caras não, velho, você tem que, você tem que seguir, é, seguir o seu sonho. Segue sua cabeça, seu coração, faz o certo, que você fazendo o certo, o certo retorna pra você, não faz mal pra ninguém.